Olá, meu Deus do céu, criadações dessa vez estamos com mais um vídeo de Clash Royce no canal e dessa vez nós vamos fazer a super mega ultra abertura de caixas tão esperada do canal e mano tem muita, mas muita caixa e eu comprei o passe aqui pra ter mais coisa aqui pra nós liberar nós vamos ter muita coisa e vamos ter muito mais do que vocês esperam bom, primeiramente aqui nós vamos começar aqui com o que? vamos aqui mostrando aqui algumas coisinhas que eu quero pá bora aqui coletando aqui o passe então, tá, bora? vai, começar aqui abrindo as caixas tão 4 gemas, 7 espíritos de gel, 63 bombardeiros você quer ver em andar, tá bom vendo? isso, gente, nessa abertura aí tá garantido pelo menos 2 lendárias hein tá garantido 5 lendárias na verdade pra mais, porque tem 4 lendárias tá garantido mais de 12 lendárias porque ó, nós tem o livro, esse livro aqui ó e nós vamos usar ele no Mago Elétrico livro dos livros, que isso isso daqui é do Cléfica, né, né então pegamos aqui 5 Coringa Épica 1.200 de ouro, 2 gemas 24 bombardeiros, 45 servos 1 executor, 15 torres tomara que venha tomara que não venha uma eu acho que é bom no Jopal, Mago Elétrico então vamos pegar o Mago Elétrico para o nível 1, 12, 13 10 Mago Elétrico dá mais print aqui aí mano, meu celular é muito ruim pra tirar print, galera vocês não tem noção falta ouro tá, mas bora continuar aqui ah, mas mano como que vocês vão abrir todas essas caixas mano, nós tem isso daqui nós tem 5 chaves nós vamos rapidamente essas chaves que a neve vai liberar muito mais chave aqui no passe chave do baú aqui a geminha opa ah, não vai vir nada nossa, mas eu já gelei agora, hein, gente gelei agora que a nevinha é uma coisa boa me dito de ouro gema concentro 11 bolas de neve maria que venha bastante mais bastante gema mesmo pra nós comprar mais emote 58 flechas uma bruxa e 13 bo... mosqueteiro nossa mas tem impasse, mano bora aqui então geminha 8 canhão 58 morcevo uma... morcevo e é 62 morcevo não sei de onde que eu tirei 58 morcevo visual de torre morre louco quando se desbloqueia, né o negocinho com a marcha eita depois o menino se prende bora aqui bora bora terminar aqui bora bora que isso é capitão nada gente o vídeo vai ficar longo mesmo então vamos se acostumando aí não vai ficar longo vai ficar uns 10 minutos normal não é meu nome quantos de ouro que já tem trinta e pouco mil trinta e pouco mil nós tem 3 caixas que é garantido lendário e uma vem 50 cheio duas chaves de baú nossa, nós vamos economizar um monte de chave aí não vem lendário nossa, cara que que é isso? não vem lendário? não liga o meu cachorro, sabe chorando meu amor de deus o banco só para de gravar quando ta na partida comum rara épica que isso? é um live mesmo no balde coro comum épica rara opa, ficha épica nossa, nós vamos pegar o emote já nossa agora eu pensei que ia ver quer saber gente bora ver esse baú aqui bora vai olha viu um monte de ouro e ai vem bastante coisinho olha tão grande emote aí da famosa print trum 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 esse emoji ai vai farpar não ta dois palitinhos que eu acho que vocês ficaram sem ouvir o barulho do jogo me desculpe se vocês não ficaram ouvindo comum nada 10 mil, acho que mais um que da pra pegar já da pra upar acho nas 75 mil é mas 3 baús nós conseguem gente, vocês viram? estamos com o mesmo negócio de caixa comum comum tem que vir um monte de mago elétrico nessa abertura rumo ao mago elétrico no 13 14 agora acho que dá um pouquinho agora a última dá pro par já uma do elétrico rara épica nossa cara não pisca dá uma raiva já estamos zerando aqui o passe bora pegar já o pai ele aqui ó coisa linda hein demora mesmo pra tirar print afinal de contas é samsung aqui samsung é difícil de ter jeito tá mano se você chegou aqui até agora mano comenta aí esgante real que vou tá dando coraçãozinho aí mano tô com essa... nossa cara eu gelei agora mas que rai não vai vir nada esperamos esse negócio por 3 meses cara já vou pra casa do... do mágico do... do outro olha aí ficha lendária ficha aí ficha tá ficando com o mundo aqui uia olha olha super céu esse negócio aqui eu vi essa moeda macho dá pra upar um brawler sem precisar usar ouro você vai lá e upa instantaneamente o que é que nós vamos upar gente? uma galeta... nossa o que é que nós vamos upar? nossa vai a economia de 100 mil jureba bom gente eu voltei o negócio deu uma bugada não sei se vocês viram mas mano bora continuar aqui então mano bora como que eu tava falando só bora ah tem que ter print né gente pô não tem como não tamo pando a conta pouco ao pouco daqui a pouco é nível catu bom gente voltamos aqui então mano que o junto do celular deu uma bugada aqui mas bora que bora vamos abrir aqui o passe agora hein qual que vai ser a lendária que vai vim nove mil de ouro caraca não ta ficando pera aí ó será que vem lendária mesmo? vai nossa só vem o brawler personagem acho que pode uma galeta ah ah entendi esse balsovinho ou aquele bicho lá os campeões vai ah é de mim desculpa e está muito ruim para vocês mas vai ter que ser assim ou vocês ficam sem o vídeo mas né Nossa, pensei que ia vir Nossa, já vinha um monte de coringa já Dá pra colocar tudo numa goleira Caraca, verdade Outro coringa Quantos coringa nós estamos? Quatro Um mágico é teu ou outro Não tô focando Vai Tem que vir lhe andara Tem que vir lhe andara Ai, pensei que ia vir Agora vai vir Será que vai vir? Tem que vir 19 épica Tá foca aí Não, nossa, mas que baú me enxulou, cara Tá, abre esse baúzinho aqui Mas aqui só vai vir uns negocinhos Daqui acho que é garantido Não vem personagem esse baú aqui Não, só vem essas coringa, né Pô, mas tá bom, cinco coringa já Mas eu acho que esse daqui vem os negocinhos Não, eu ia esquecer desse bolo se fosse gravar, hein Mais um coringa em seis coringas com uma galeta Nossa, uma lendária Nossa, uma lendária só Nossa, uma lendária só Nós nem ganhamos lendária nesse vídeo Não pegamos nenhum baú Mas caraca, mano Bora aqui então, não Opaque alguma coisa Não dá pra poupar nada Ai, a gente tem que ter os coringas Não é nem foca essa bosta, hein Tá, bora usar então esses negocinhos aqui em algum personagem Qual? Teslinha, né Então, o papel Teslinha é boa Ai Agora arranjar 75 pontos Rara, Valkyrie É, Valkyrie tá valendo a pena Bora, tá arrependo aqui a Valkyrie Isso Agora deixa eu ver aqui Vai tudo, acho que é na X-Bow E que o Pax-Bow Então vamos guardar, né Vamos colocar tudo na X-B Realmente, não sei em quem coloca Dá pra guardar também Sei lá, pra colocar na Valkyrie Bota aqui, ó Vamos colocar a forneira A forneira é boa, às vezes Vamos colocar um pouquinho também na bola de fogo aqui, ó Pra deixar o pano também Agora aqui, então Caraca, o bombardeiro tá com muito negócio Acho que eu vou colocar no bombardeiro, né Ou na gangue de goblins É, gangue de goblins é bem bom Bora colocar na gangue de goblins Que Aqui, vai tudo na Mago Elétrico Meu Deus Não, não, não Bora deixar Bota lá Bora deixar, então Vai se nós compro a próxima fase Nós pega um livro, né Nossa, o livro dos livros, né Vai no Bruxa Ombria, então Bota tudo no Bruxa Ombria Vai pro 12 de Bruxa Ombria Que isso Tem mais uma aqui E essa uma, acho que não é bom ficar guardando ela É, pra acaso não é precisar mesmo Então, mano Pegamos tudo isso aí hoje Só no vídeo de hoje Nós pegamos Um emote Mentre o volume aí Intervolume O efeito visual dela É bem bonitinho aí, ó Vou colocar aqui no Lá do escadetinho Vamos pegar uma skin de Torre Bem bonita, por sinal Não gostei muito Prefiro essa daqui, ó Mas tá bom Mais uma pra coleção, hein Vou usar ela Porque é de paz Agora o resto é só nós Guardar aqui, ó Na caixa forte Então, mano Eu acho que esse foi o vídeo aí, mano Se inscreve no canal, hein Deixa o like Compartilha esse vídeo com seus amigos Gente, nós pegamos também isso daqui Que é uma ficha delicada Que é bora que então De, sei lá Bora que não pára Essa bruxa sombria, na verdade Tem ouro Ó, tem ouro ainda Não, é bom pára Que ele é primeiro É E bora guardar o ouro aí Pra upar a bruxa sombria daí Mas, mano, esse foi o vídeo aí Deixa o like, mano Se você gostou do vídeo aí Se inscreve no canal Valeu Deixa o like Compartilha Manda aí no grupo do Atos Da família E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu, é nóis E fui